a lista certinho galera tá tensa na live aí galera eu tô de boa cara a mulher se aumenta mesmo, não esquenta a cabeça não mas é porque clica cliente cara, a gente tem um público aí feminino muito grande que joga games hoje em dia não é tão grande quanto o público eu tô ligado, eu sei onde é o Santander a gente não tem um público tão grande como, fala Aguinaldo meu amigo, beleza? fala Nayara, boa noite tudo bom? seja bem vindo aí o público tava falando agora aqui, entrou mais uma menina o público feminino no game de uns tempos pra cá, cresceu muito então é normal você assistir, você você encontrar menina jogando jogos, entendeu? e assim não é joguinho bobo não porque antigamente a menina gostava de joguinho tipo aventura né? hoje a menina porra, joga joga game de hardcore né mano? tem menina zerando aí porra, Demon's Souls, Dark Souls Bloodborne teu ex te viciou em videogame? pô, mas é um vício bom né cara? é um vício bom mano é um vício bom que? que que é que tá rindo aí cara? eu vou te ver assim, não tá brava, tá rindo isso aí, tem que rir as pessoas entram na live, é assim mesmo eu tô rindo porque você não escutou o que que eu falei o que? é mano caraca, acho que eu vim pro lugar errado peraí que que é, vai comê-lo não joga não que ele não gosta oi Nayara não, eu faço jiu-jitsu e musculação, pô é, é, é são, é duas paixões aí jiu-jitsu eu tô parado né não tô, não tem feito jiu-jitsu não mas é tô pra voltar a qualquer momento eu faço jiu-jitsu também se quiser me dar uma rolinha aqui vai na merda, vai na merda, vai tô preparado seu, então a sobrinha sua sobrinha tem quantos anos? olha isso mano fala Rafael, beleza? conheço irmão salve aí cara, conheço sou nada, tô gordinho tô gordinho já fui mais forte beleza Rafael, salve Fera é parceiro Fera é meu amigo ela tem 15 anos aí Arthur, 15 aninha Arthur joga Fortnite Arthur já se empolgou já Arthur já se empolgou então, você pode testar você pode testar o jogo não, não, aqui a gente não testa o jogo não aqui você escolhe o jogo na lista você escolhe o jogo na lista o que você escolher o meu filho vai lá e leva pra você lá na frente que filho, que filho mas quem trabalha com isso sou eu depois de que? Laís tá achando que é a turra dá uma de vitão ela vai levar uma porrada no meio da cara isso que ela vai levar ai meu Deus do céu cara pegou o FBI te acho até no inferno te acho até no inferno que isso Laís, calma Laís calma Laís calma oh, que isso que isso que isso cara agressão é a lei João da Penha tem a lei João da Penha lei João da Penha lei João da Penha não é João da Penha me bateu aqui doeu tapinha aqui a dificuldade do jogo é um tapinha não dói mas pô, pera lá pô, me bodu eu caraca eu e Laís os outros entrando ai e bobeira eu to respondendo to falando que eu sou casado ela sabe que eu sou casado piranha é assim piranha não respeita nada é minha bisavó Maria eu não gosto não sei o que endiabrada com um sócio ruim um corpo não respeita nada duas coisas que eu tenho pra te falar Isabela primeiro escreve certo porque você não sabe nem escrever ih rapaz segundo para Laís para com isso para segundo não sou louca não para Laís mantenha o peito se você quiser vir aqui na minha casa você vem agora para ficar falando por trás de uma tela ai é fácil eu vou fazer o que eu sempre faço o que? o que você faz? só pode para casa quanto quem tem acesso as coisas do marido só faz isso no porta ele me dá me dá me dá me dá me dá me dá Eu não te permiti, o celular é meu, o celular é meu, pô. Você não tem que permitir nada, você não quis casar? Me dá o celular, você é uma rapaz de bobeira. Porra, mano. Ah, mano. Porra. Cara, na moral, vou até encerrar a live aqui, já tô até puto, cara. Tô até puto, entendeu? Tô até bolado. Pô, pega meu celular no meio da live, tô aqui jogando aqui, tô de boa, mano. Tô aqui tranquilão aqui. Porra, mano. Dá meu celular lá aí, me dá meu celular. Mas tu como que vai me bloquear aqui? Bloquear o quê? A pessoa, que pessoa? A garota vai ser cliente, não sei se é cliente, se é um cara... Não sei se é um cara, mas se for um cara barbudo sendo cliente, Até travesti, mano, pode comprar jogo. Pode comprar jogo. Independente se for mulher, cê tem que parar... é empreendimento, cara. Tô tento saber, tô comendo minha pizza. Pô, mano. Eu acho que você comeu o cliente pra não era merda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.